Hoje, enquanto se preparava as comidas, a criança disse o seguinte, nunca fizemos esses pratos antes. Ou alguns já havíamos feito, de uma forma diferente. Mas por que fizemos? Porque todos que estão com seus nomes hoje aqui, precisam de energia, da matéria, do sangue, de vitalidade, de saúde, de dinheiro, caminhos abertos, de amor. Mas entenda uma coisa, sem crença, você não vai a lugar nenhum. Você anda se sentindo sem ânimo, você anda se sentindo desanimada, você sente um vazio dentro do peito, que você está procurando uma solução e, de uma certa forma, essa solução nunca chega até as suas mãos. Você deita na cama, não consegue dormir, rola, pensamentos vão e vêm e você não consegue nem sequer relaxar. Você está passando por problemas na sua vida familiar, na sua vida amorosa. Seus relacionamentos não duram, o seu casamento está um fracasso. É como se vocês fossem mais amigos ou estranhos, vivendo na mesma casa. Você não consegue ter paz, ter amizade e harmonia com seus filhos. Os seus caminhos estão trancados em todas as áreas, ou pelo menos em alguma dessas áreas que eu citei. Você sente que a sua saúde está cada vez pior, você tem dores no corpo. Me conta como que está a sua vida, como que estão os seus dias, as suas noites. Olha, eu sei que o que você está passando não é fácil. E eu já falei isso várias vezes para vocês, que eu já estive nesse mesmo lugar. Eu já senti um pouco de cada coisa que você sente hoje. E eu sou muito solidária com esse momento que você está passando. Muitas vezes você olha para um problema, você olha para uma dificuldade, você olha para um desgosto, você olha para uma situação negativa e a única coisa que você consegue enxergar é aquilo que os seus olhos conseguem ver. Mas eu te pergunto, e aquilo que os seus olhos não conseguem ver? E aquilo que você apenas sente, aquilo que você sabe que não está certo. Aquilo que você sente que a sua energia está completamente bagunçada. E aquela energia que quanto mais você tenta, mais essa energia é negativada, mais você se sente negativada. E aquela energia que vai sugando a sua energia, você não sabe nem sequer o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas, a maioria dos problemas que as pessoas e a maioria das coisas que você vivencia, está mais no plano espiritual do que no plano físico? Você sabia que a maioria dos seus pensamentos negativos, eles são sugestionados por uma espiritualidade negativa? Ou até mesmo porque alguém encaminhou alguma energia negativa para você? Então, energeticamente falando e espiritualmente falando, você conhece Maria Mulambo? Você sabe como é essa entidade? Você já viu vários atendimentos com ela? Você já deve ter visto alguma live com a Dona Maria Mulambo? Por isso, cada pessoa que confiou, não confie mais ou menos, não perca a sua oportunidade, não perca a sua vida e não perca o seu tempo. Eu posso vir quantas vezes forem necessárias. Hoje, amanhã, depois e talvez essa seja a sua única oportunidade de estar aqui. E você não faz ideia da quantidade de pessoas que escreve para nós diariamente agradecendo, encaminhando rosas, encaminhando flores como forma de gratidão à Dona Maria Mulambo. Se você me acompanha em outras redes sociais, você já deve ter visto os buquês que chegam aqui na nossa casa, os presentes que chegam aqui na nossa casa, porque são pessoas que confiam as suas dores, os seus medos, as suas angústias e pedem uma resolução à Dona Maria Mulambo. Você está aqui hoje, não porque você quer estar aqui, porque eu te aceitei. Seu nome não está aqui porque você pode, mas porque eu te aceitei aqui hoje. Se eu não tivesse te aceitado, você não estaria aqui. E ela pode ajudar você através da magia. Ela pode ajudar você através do ritual de Maria Mulambo. Como você sabe, todo ano nós fazemos uma homenagem a ela, onde nós oferecemos bebida, comida, cigarro, onde oferecemos presentes. E você pode contribuir, você pode colocar a sua dor, o seu pedido e entregar de forma coletiva, você participa de uma magia com Dona Maria Mulambo de forma coletiva. Ela vai trabalhar, colocar o seu axé, colocar a sua força, colocar a sua magia ali de forma coletiva no seu pedido. Você também pode participar do nosso ritual de forma individual. Muitas vezes, estamos em terra e ouvimos algumas conversas, a pessoa pediu isso, isso e isso. Teve isso, isso e isso. Como realizado? Mas a pessoa volta dizendo que ainda está faltando alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você age desta forma, você não é uma pessoa que não merece ter tudo o que deseja. Mas você é uma pessoa impostora da sua felicidade. Você virou o seu pior inimigo. E como que funciona esse ritual de forma individual? Você tem o seu pedido entregue à Dona Maria Mulambo, As nossas assistentes, as meninas que trabalham aqui comigo na Casa Espiritual Maria Magdalena, Vai ler o seu pedido, vai passar aquilo que você deseja para a Dona Maria Mulambo. Ela vai ler o seu pedido e ela vai te dizer o que ela vai fazer, o que ela pode te ajudar. E você pode pedir o que você desejar a ela, que com certeza ela vai achar uma forma de ajudar você. Então, nesse pedido individual, é uma oferenda, é o seu pedido lido, é ela ajudando você diretamente. Então, existem essas duas formas de você contribuir, de você colaborar com a nossa homenagem à Dona Maria Mulambo. E olha, a homenagem a ela é no dia 29 agora de abril, a partir das 15 horas. E nós vamos transmitir nesse dia a nossa abertura de trabalhos de forma pública. Depois, quem está participando do nosso ritual coletivo vai receber o link de uma live exclusiva. E os participantes vão assistir, podem assistir da sua casa. E nesse momento, os participantes que estão ali assistindo a nossa live exclusiva, para os participantes coletivos, pode ficar com o seu pedido, pode ficar ali realmente com a sua atenção voltada e focada naquele ato, para que você consiga ter quanto mais energia melhor na sua vida. E aqueles que vão participar de forma individual, do seu trabalho individual, recebe através do e-mail o seu vídeo, até mesmo tendo o seu pedido entregue, a Dona Maria Mulambo, tendo a palavra dela, né? E você vai receber isso de forma privada, tá certo? E olha, nas primeiras 24 horas, se você está vendo esse vídeo agora, corre, porque nas primeiras 24 horas, você vai ganhar uma limpeza de almas. Se você está me assistindo, entrou no ritual, nessas próximas 24 horas, você vai ganhar uma limpeza de alma. E a informação vai ser encaminhada para o e-mail que você cadastrar na nossa página. O link está aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados. É só você clicar, lá tem todas as informações das oferendas, de como é o trabalho, como será o trabalho. E com certeza, você vai receber uma energia positiva, ao ponto de poder ajudar você a ter uma vida muito melhor. Olha, Maria Mulambo é feiticeira, Maria Mulambo é uma bruxa macumbeira. E eu espero você nesse nosso ritual de Maria Mulambo. Então, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Clica nele, reserva nas próximas 24 horas, né? Então, passou de 24 horas, não dá mais para você participar da nossa limpeza coletiva de almas, que vai ser nesse sábado agora, dia 22, e eu fico te esperando, tá bom? Hoje, o seu nome já está nas oferendas, já está nas bebidas, nas comidas, e nós estamos apenas sugando e pegando cada nome. Se você acredita e confia, o seu pedido pode acontecer hoje, após as três horas da manhã. Se você não confia, como eu te disse, eu posso comer essa taça, que não vai resolver. Você vai querer depois que eu coma um caminhão? Porque o ser humano é assim. O ser humano é desafiador. É a mesma coisa. Você consegue uma coisa aqui, amanhã você quer mais aqui, e você nunca vive. Grande beijo, grande abraço para você, e vem participar desse ritual anual de Maria Mulambo. Tchau, tchau.